Episódio da semana, Satanás invade a igreja e a esquerda acusa o golpe. Racistas, fascistas, não passarão. Fora Bozo, viva o PT. Chico, o povo do PT invadiu a igreja xingando os cristãos. Esse povo não tem respeito pelas coisas de Deus. Vixe João, esse é o Lula? Epa, aí não, aí você me ofendeu. Eu sou o pai da mentira, mas não sou tanto. Misericórdia, nem Satanás quer se misturar com o ladrão de nove dedos. Tá feio pra esse povo. Esse povo não aprende. Gabriel Delano me disse que Bolsonaro inaugurou junto com o ministro João Roma a transposição do São Francisco no Rio Grande do Norte. Foi lindo o povo acramando o nome deles. Lulalau ficou com inveja e disse que a obra era a dele. Só não disse que comeu 10 anos de dinheiro e nunca terminou nada. Aquele ditador nove dedos é mentiroso mesmo, né? Falando em ditador, doutor Raíssa falou que um deputado federal do nome difícil, chamado Kim Takagado ou Kim Kataguiri, não sei, disse que o tal do Hitler não deveria ser condenado, que o nazismo era coisa boa. Esse Takaguiri é amigo dos vermelhos, né? Só pode ser. Pra vir com essas ideias, disse que ele tá quase caçado. Você ficou sabendo que CM Neto, o mini prefeito, encontrou com o Zé Disseu do PT uns dias atrás pra ver se se juntava com o Lula nas eleições da Bahia. Gabriel Delano me falou que o véio ACM deve ter se revirado no caixão. Pra você ver. A esquerdalha disse que os pobres tudo entrou na faculdade, mas esconderam do povo que eles tinham que pagar. Agora tá tudo na SPC e no Serasa. Pois é, Chico. Agora Bolsonaro deu 92% de desconto no FIES pros estudantes não começarem a vida endividado. Tá perdoando as dívidas dos estudantes e tudo. O ministro João Roma e o presidente Bolsonaro são bons demais pro povo. Gabriel Delano me falou que eles se juntaram e colocaram as provas de vida do INSS pelo celular. Agora os doentes e os velhinhos não precisam mais sair de casa pra ir pegar aquela filona só pra provar que tá vivo. É, desse jeito vai dar Bolsonaro presidente e João Roma governador em 2022. Tem certeza, Chico? Não sei, só sei que vai ser assim.